Nós estamos aqui na frente do pronto-socorro de Campo Mourão, onde um adolescente de Louisiana está sendo atendido. Aconteceu mais um caso de violência no mesmo colégio que essa semana já aconteceu um caso lá de uma adolescente que atingiu a outra com uma faca. Nós vamos conversar agora com a Mayara Bota, que é mãe do adolescente, que teve um problema de briga, isso? Isso, teve um caso, eles começaram a se pegar na escola, daí a professora me ligou, falando o caso que tinha acontecido. E daí, infelizmente, ele quebrou o braço, nós fomos na delegacia, já fizemos tudo o que tinha que fazer. Agora ele está aqui sendo atendido e quebrou o braço mesmo. Nós tivemos já essa semana, Mayara, um problema de violência lá nesse mesmo colégio. Esse colégio, recorrentemente, é violento? Ah, eu falo assim, eu não tenho que reclamar, porque o Jorge já foi há muito tempo, estudou ali, está ali. Só que igual eu falo, o Jorge também não é flor que se cheira, certo? Igual a gente conversou com a diretora, a diretora falou que foi um caso de coisa de segundo, entendeu? Igual aconteceu, é difícil para uma mãe, entendeu? Saber, vai para a escola assim, só que eu acho assim, muita gente está criticando muita escola, entendeu? Porque eu acho assim, o nosso filho não é santo, está entendendo? Porque os nossos filhos são adolescentes, não são flor que se cheira. Então eu acho assim, eu acho que o povo não tem que culpar tanto a escola. Porque assim, eles estão ali, sim, eles estão ali, é para cuidar. Mas eles não são babá para ficar 24 horas em cima deles. E os nossos filhos são adolescentes, eles sabem o que é certo, o que é errado, entendeu? Seu filho sofreu uma fratura? Foi, foi uma fratura no cotovelo, agora vai ficar 30 dias agessado, e daí volta. Não é caso de cirurgia, igual o doutor falou, só que a gente tem que ficar cuidando, e ele vai ficar afastado 30 dias em casa. Então, os dois, até que eu sei, diz que os dois eram amigos, entendeu? Daí diz que o Jorge estava sentado, conversando com as meninas, e daí diz que esse pié pegou e bateu no boné do Jorge. E o Jorge já é estourado, querendo ou não, eu sei, porque é filho meu. E daí diz que ele falou, ué, piá, não te dê intimidade. Daí diz que o piá deu um chute nele, ele pegou, deu outro chute e se embolara. O piá, tipo assim, ficou com vergonha, quis se achar perto das meninas, porque o Jorge estava conversando. E daí foi coisa de minuto, se embolara ali, e aconteceu tudo o que aconteceu. Tchau. Tchau. Tchau.